A cada bate-papo, palavras de ânimo, de superação e de coragem. Os voluntários do projeto Help atendem pessoas de diferentes idades que precisam de ajuda. Tem crescido muito o número de pessoas que estão enfrentadas a depressão, complexos de inferioridade, ansiedade. Tem pessoas que estão passando por problemas tão grandes que pensam até mesmo em tirar a própria vida. Então esses são os problemas que a gente consegue e tem ouvido bastante aqui no shopping. O projeto foi criado em 2017. Tem mais de 5 mil voluntários em todo o país e já ajudou mais de 3 mil pessoas. Em 2019, quando ainda não existia pandemia, os voluntários fizeram mais de 200 palestras em escolas, além de passeatas e encontros. Uma etapa muito importante desse projeto é a distribuição de cartinhas. Elas ficam expostas aqui nesse mural. Retire a sua cartinha. Qualquer pessoa pode vir aqui e tirar uma. É o que eu vou fazer. Vou pegar essa do cantinho aqui. Diz o seguinte, não importa onde você parou ou em que momento da vida você cansou. É possível recomeçar. São palavras mesmo de ânimo e que deixam o coração da gente bem quentinho, né? Nós temos uma central de atendimento, que o número é 011-4200-0034. Nessa central de atendimento tem voluntários 24 horas pronto para ouvir essa pessoa e para dar uma palavra de motivação e superação. Nesse mês de setembro, o projeto tem a missão de oferecer informações e abordar o tema suicídio. Os voluntários estarão no Buriti Shopping até o dia 30, no Aparecida Shopping e no Araguaia Shopping até o dia 3 de outubro. Através da nossa história de superação, a gente mostra para essas pessoas que sim, que existe uma saída, que ela vai passar por aquilo e ela vai conseguir vencer.